Seguimos em frente, com alma e coração, abrindo caminhos de solidariedade. Diz a canção, em cada esquina um amigo, em cada rosto tem que ter a igualdade. Buscamos um Brasil diferente, com dignidade. Acreditamos na verdade, não acreditamos no ódio, acreditamos no amor. O medo não é maior que os nossos sonhos. Somos a paz, acreditamos na vida e vamos resistir sempre na busca do nosso direito. Diz o poeta, o que a vida quer da gente é coragem. E vamos demonstrar que com coragem vamos conquistar a felicidade. O amor tem o poder de transformar, de abrir novos caminhos. Por isso, vamos esperançar e fazer um bom combate. O nosso grito é de esperança, em mil canções de amor e nas flores que estão para nascer. Defendemos a democracia, sim. A construção, sim. Os direitos humanos, sim. Um país se constrói com as cores do seu povo. O nosso horizonte é o Brasil generoso e plural que todos nós aprendemos a amar. O tempo, sim, é tempo, é tempo de dizer basta, basta aos preconceitos, basta ao racismo. É tempo de cuidar um dos outros, de dar as mãos. O caminho é o diálogo e a construção de uma vida, pai a todos, assegurando a titularidade das terras do povo que não mora. Diversidade não se separa, ela junta. A diversidade junta a todos e a todas, num único sentimento. O sentimento que aqui eu destaco do amor. Que o canto dos pássaros, nas manhãs do Brasil, volte a nossas vidas, nos dando sabedoria. Vamos todos juntos defender a natureza, como os quilombolas o fazem com muita grandeza. Fraternidade, inclusão, cidadania. Sejamos fortes, resistentes, como vocês são. Vamos mudar esse país. Vamos reconstruir esse país. O amanhã é tão somente o presente da nossa capacidade de reconstruir. As respostas estão em nós mesmos. Como dissemos antes, está ao alcance das nossas mãos. Temos direito de viver em paz. Temos direito de repudiar, de contestar a política de ódios. Levando a afeição, empatia, compaixão, amor, solidariedade e fraternidade. As palavras me ensinaram. O medo leva à morte. A coragem nos leva às estrelas. Estamos juntos com os quilombolas. Eu tenho orgulho de dizer, eu sou um quilombola.